Estamos juntos, pessoal. Chegamos aqui na roça do Zé Paul. Bom dia, Zé Paul. Bom dia, meu irmão. Muito trabalho aí. Bom dia. E hoje a equipe tá formada. Tá, tá uma equipe boa aqui. Tô vendo os meninos plantando uma cebolinha azulada, é isso, Zé Paul? É, dá azulada ela. Tá. O senhor tirou de que roça? Plantou de que roça? Tá de lá de baixo e trouxe pra cá. Trouxe pra cá. Mas eu tenho dela ali também. Ah, tá. E aquele que você tava colhendo naquele dia? Acabou tudo? Acabou o azulado. Acabou tudo? Acabou. Agora chega uma remessa nova. Zé Paul, vamos lá. Pegou uma mudinha dessa daqui. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Essa muda que eu mando pra vocês também. Plantou. Você solta ela aqui, Zé Paul. Planta o quê? De um taio só? De dois taio? Eu tô plantando de dois porque eu tenho muita, né? Aí eu tô plantando. Ah, acaba sendo de um, né? Porque eu faço isso daqui dois. Certo. Plantou um taio desse aí, Zé Paul. Quanto tempo até a colheita dele? Ah, na minha aqui, que eu não colhei ela muito velha, vai uns dois meses. Dois meses. Certo. E se você for colher pra muda? Dá pra colher mais rápido? É, pra muda dá, né? Mas não vai render tanto, né? Porque o ideal é ela entorcerar bem, né? Isso, tem que deixar entorcerar bem. Mas dois meses e meio, acredito, aqui, né? Do jeito que eu cuido. Não sei como o povo cuida. Já dá pra tirar um, de um canteiro passar pra três, quatro. Ah, boa. Já dá pra triplicar, vai, Zé Paul? Dá, dá. Dá pra triplicar. Tá certo? Que boa. Vamos lá, Zé Paul. Então vamos falar, já que você aproveitou falando do seu manejo aqui, a rega. Quantas vezes o senhor rega no dia ou na semana? É, uma vez, uma vez, né? Depende se o sol é quente demais, aí vai em duas. É, hoje. Ou uma vez bem molhada, né? É. Colheu, plantou ela aqui hoje? Aí já é bom, já molhar mesmo a terra. Logo em seguida? É, não. Eu não vou molhar em seguida, vou molhar só a tarde hoje. Até porque também o ideal é bem no friozinho, apesar de ficar frio hoje, né? É, tá frio. Ela não vai morrer porque o tempo tá bom, né? Tá bom, né? Mas se não, se fosse outra época, já tinha que molhar já. Já, né? Tá certo. Época do calorão, né? E aí, todo dia, não choveu, molhou. É, não choveu, é bom chover uma água, né? É. Manter aquele... Eu nem vou perguntar muito, né, Zé Paulo, porque sem adubo toda semana... Adupo toda semana, às vezes, antes de completar uma semana, já é adubo. É, não, Zé Paulo, é exagerado. Não precisa, né, Zé Paulo? Não, não, mas... É porque é o seu jeito, né? É, Zé Paulo, ele gosta do negócio rápido mesmo. Bom, agora vamos aqui falar com os meninos. Tá aqui o Adelson. O Adelson, ó, olha aqui. Não só o Adelson, né, pessoal? Não tá arriscado, tá vendo? Planta no olho mesmo, Adelson? É, nos olhos mesmo dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar, né? Ó, Zé Paulo, vem seguindo a fila aqui. Mas tem gente que se perto toda, hein, se for plantar. Tem gente que só planta e for riscada. Eu sou um. Eu sou um, prefiro riscar. Que aí vai bem organizadinho. Apesar que você não risca, mas é bem organizado. Mas tem a base, né? É. O Adelson aqui, ó, é o campeão mundial em plantar cebolinha aqui da região. É isso mesmo, Zé Paulo? É, e os dois são em segundo e terceiro. Aí, ó, e o segundo e o terceiro, né? Até porque, ó, começaram junto com o canteiro. Onde o Renato tá ali, onde ele tá? Aí, bom dia, Renatão. Bom dia. Adelson planta bem, né? Desenrola, né? Desenrola, né? Dá pra chegar junto? Dá. Bora, vamos lá. Você escolhe o fecho todinho, Renato, ou não? O que que saiu na mão, você plantou? Dois talinhos, certo, né? Dois talinhos, certo, né? Quando é dois talinhos, planta dois. Quando é três, é três. Tá certo. E quando é quatro, é quatro, né? É, vai pro fabricamento, né? Tá certo. Ó aqui, os meninos plantam. Tá vendo? Essas são as mudinhas que eu mando. Faz o manejo desse jeito. Alguns tem um, outros tem dois, tá vendo? E assim vai. Eles plantam deitar, mas por que planta deitado? Porque aqui fica mais fácil. Você vem plantando e você tá desse lado, você planta assim. Você tá do lado de lá, você planta assim. Vem pra cá. Então é um jeito rápido de plantar. Não é que tem necessariamente ficar deitado desse jeito. Logo ela sobe, fica naquele jeitinho ali, ó. E que nem o Zé Paulo falou. A partir do segundo mês, ele já começa a colher aqui, tanto pra muda, quanto pra venda também. Olha aqui, ó. Uma caixa de muda, tá vendo? É muita e muita muda mesmo. Aqui, ó, no saco o Vandame também. Ele planta do mesmo jeitinho também e sem risca. Bom dia, Vandame. Bom dia. Tudo bom com você? Tudo, graças a Deus. Obrigado por me receber aí e deixar eu gravar você. Com gratidão. Valeu. Quantos anos na agricultura, Vandame? Eu já tenho a faixa de uns 20 a 25 anos já. 25 anos? Nasci daqui em Mogi das Cruzes mesmo ou não? Nasci no Pernambuco e embora pra São Paulo morri. É? E que lugar do Pernambuco, São Bento, lá? Do Panatinga. Panatinga? É, do Panatinga. Nasci lá e me criei em São Beto do Una. Aí, ó. Um abraço pra todo mundo de Panatinga e São Bento do Una também. Exatamente. Você sempre me maneja com a cebolinha ou não? Planta de tudo aqui. Nós planta de tudo. De tudo. De tudo nós planta. É, de tudo um pouquinho. Nós só não faz milagre porque nós somos Jesus e dinheiro porque nós não somos a máquina. O resto nós fazemos tudo. Tá certo. Entendeu? Valeu, Vandame. Bom trabalho pra você aí. Obrigado. Tamo junto. Bom trabalho pra você também. Valeu. Aí, ó. Menininho. Com uma equipe boa aqui, planta a canteira até umas horas mesmo. Adeus, com uma equipe boa dessa, e as mudas já jogadas no canteiro, quantos vocês conseguem fazer por dia? Quantos canteiros? Tá pegado mesmo de 80 pra frente. Ô, louco. Planta uma roça quase. É, então. Pranta, dá pra plantar. Olha aí, velho. E aí, Adeus, essas daqui vocês não cortaram a ponta. Por quê? Não, porque essa daqui Zé Paulo trouxe no carro do lado de baixo, né? Parra. Porque não dá espaço, né? Ah, tá. Essa daqui nós já trouxemos aqui mesmo. Ah, tá. Entendi. É, mas... Então corta mais mesmo. Eu corto também por causa do espaço e do peso nos pacotes. Mas se quiser pra plantar assim também. É, assim também. Dá do mesmo jeito. Assim até melhor, porque ela já cresce pra aí. Já fica de pé e já vai embora, né? Pra precisar logo, acaba que arranca logo e pega e vende também. Tá certo. Valeu, Adeusão. Valeu, mano. Ó, ali tá os meninos da salsa. Tá aqui, ó, o Ronaldão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marco. Ronaldão, quantos cortes nessa salsa aí que o senhor tá levando? Olha, esse é o primeiro corte que nós tá dando. Primeiro corte? É. Posso ver o maço? Pode. Esse é o remassado ou é o maço mesmo? É o remassado. É o remassado da salsa, tá vendo? Aí, agora eu vou falar pra vocês. Não quer deixar a salsa pitar? Eu vou te mostrar o que o Ronaldo usa. Ó, o casuminho, ele é bom aqui até pra mela, né? E segura um pouco também da ferrugem da salsa, do coentro. Certo. Ele segura bem. Da salsa e do coentro. Isso. Se o casuminho, eu posso usar na cebolinha? Pode usar na cebola também. Certo. Ele tira a mela. Tira a calamela, que é a vez que previne bem pra não entrar na calamela que dá na raiz, né? Boa. No talo. Certo. Aqui, Ronaldo, eu tenho outro produto aqui. Conta pro pessoal. É o Amistar Top. Temos o Amistar Top, né? Porque ele é bom também pra ferrugem da salsa e do coentro também e da cebola, que segura bem no ferrugem. Ah, certo. Mantém bem. Legal. Eu tenho outro produto aqui, ó. Karate. Temos aqui o Karate, que ele é bom pra combater as pragas. Certo. Aí, mata bicho. Mata bicho. Certo. O Karate, Ronaldo, eu posso usar ele no alface, por exemplo? Pode usar no alface. Pode? Pode usar no alface. Aqui, na sua roça, você usa em qual escultura? Normalmente geral. Geral. Normalmente geral. A cebolinha. Cebolinha. Salsa. Normalmente geral. Que segura as pragas, né? Boa. Ronaldão, sempre na bomba de 20 litros, a dosagem que o senhor coloca vai depender de como tá a hortaliça ou não? Você já tem uma base? É, depende do controle da praga, né? Do consumo do veneno, assim, pra ver o controle, né? Se tiver muito avançado, usa um pouco mais, né? É. Tipo 20, 25. Certo. Agora, pra prevenção, você usa pouco? Eu uso pouco. Aí você pode... Dez, né? Dez. Tá certo. Isso tudo pra bomba de 20 litros. Isso pra bomba de 20 litros. Ronaldo, obrigado aí pela aula que você deu pra nós. Valeu. Depois da aula do Ronaldo, vamos mostrar aqui como tá a salsa aqui, ó. Salsinha. Salsa dá um cheiro quando você corta ela, que se tiver perto da hora do almoço que vai voltar agora, você fica com fome. Tá vendo aqui, ó? Os canteirinhos que ele cortou. Cortou o canteiro assim, se você tá sentindo quando você passou a faca, tem bicho, alguma coisa, é a hora de você chegar com os produtos pra combater. E quando ele tá pequeno assim também, é a hora de você chegar com o flumezinho pra matar o mato. Jogar o mata-mato nele. Entendeu? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Convido vocês a seguir nossas redes sociais, arroba o agronossos. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no TikTok também, tamo por aqui, ó. Na roça. Ana. Cercado de roça. Aqui agora eu vou tirar uns pedidinhos de cebolinha azulada que eu tenho pra hoje. O seu José, ele é lá do Pará. Um abraço também pro Roque, de Suzano. Roque, vou mandar sua cebolinha de raiz vermelha hoje. Acabei mandando cebolinha azulada pra ele. Errei no pedido. Mas enfim, vamos corrigir. Tá certo? Um abraço pra vocês aí. Sempre, todos os nossos vídeos na descrição. Tem o nosso contato. Chama lá que você fala comigo. Tira dúvidas. E a gente arruma o que você precisar pra sua roça. Valeu!